Salve, salve pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui no canal do YouTube. Mais um quadro onde a gente avalia alguns desenhos que foram postados no Instagram com a hashtag AvaliaMeuDesenho. Olha só, AvaliaMeuDesenho. Tudo junto com a hashtag, você posta no Instagram, a gente escolhe lá alguns desenhos para trazer aqui no quadro e fazer a avaliação. Eu sou o Charles Laveso, professor de desenho realista e ajudo você a viver da sua arte. Esse desenho que a gente escolheu aqui é do Abra Oliveira, Abra O Oliveira, ele desenhou o Aivar sem ossos. Eu já selecionei, abri aqui no meu Procreate, vou fazer algumas observações nesse desenho e hoje eu vou fazer a avaliação de quatro desenhos aqui, tá? Cada um trazendo um aspecto diferente. Lembrando que esse quadro não tem a intenção de criticar o desenho, mas trazer algumas orientações que faça ou encurte um pouco mais o caminho de quem tá fazendo, sabe? Aqui no caso do Abra Oliveira, porém, todo mundo que tá assistindo aqui pode pegar algum insight, alguma sacada, alguma coisa que eu trago aqui que às vezes é o mesmo erro que você tá cometendo, às vezes é a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de fazer e isso consequentemente acaba gerando erros parecidos, o que é normal quando a gente tá começando. Eu também, quando comecei no desenho realista, eu tinha alguns vícios que eu demorei pra perceber que eles eram os vilões da minha história e fazia com que eu cometia sempre os mesmos erros. Quando eu comecei a identificá-los, eu comecei também a corrigi-los e isso consequentemente gera um aperfeiçoamento, uma evolução no nosso trabalho. Desde já eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative notificações pra ser avisado de novos vídeos, deixe o seu comentário, lembrando que também a gente tem a nossa área de membros aqui, pra você saber mais é só você clicar no botão abaixo aqui, seja membro, você tem ali uma mensalidade de R$29,90, tem outras categorias ali também que você pode ficar por dentro onde a gente semanalmente traz vídeos novos pra você assistir e convidando você pra desenhar junto com a gente. Também nós temos a nossa escola de desenho realista, onde você aprende o desenho realista na sua essência. Desde o básico, você vai avançando com acompanhamento de professores, tutoriais, videoaulas, desenhos pra baixar e fazer junto comigo, enfim, tem todo um material completo, o link tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? Beleza? Lembrando mais uma vez que pra ter o desenho avaliado, você tem que postar no Instagram com essa hashtag que tá aqui em cima, avalia meu desenho, beleza? Vamos lá, abra a Oliveira. Seguinte, cara, uma coisa que eu vi aqui nesse desenho já logo de cara, assim, que eu acho que é um erro de uma grande maioria, é ir pulando etapas no desenho e já ir fazendo coisas que ainda não é hora de fazer. Então, por exemplo, ó, você começou a fazer a pele, vou ampliar bem aqui, tá? Ó, você começou a fazer a pele, essa parte aqui, ó, né? Então, você só deu uma sombreadinha ali, tá? Ó, só deu uma sujadinha aqui, assim, e já parou. Deu outra sujadinha aqui, e já parou. Deu outra sujadinha aqui, e já parou. E você não completou, ou seja, você não fez o sombreamento aqui da testa, sabe? Você não fez o sombreamento, cara, simplesmente você parou ali, sabe? Aqui tá num tom diferente, né? Vamos mudar aqui. Vamos tirar o... Vamos tirar a cor, vamos deixar em preto e branco. Porque daí a gente fica mais... Próximo do que... Aqui. Ó. Você não fez o sombreamento, cara. Simplesmente, ó. Esse sombreamento aqui todo da testa. Sabe? Você pegar, sombrear toda a testa. Deixar algumas partes um pouquinho mais escuras. Sabe? Você vir trazendo aqui, ó. Todo esse sombreamento, por mais que tenha alguma... Alguma variação de tom. Tem as variações de tons, mas tem tons. Entendeu? Então, tipo, você não pode só ir dando uma sujadinha aqui, outra ali. E ir pulando todo o restante. Você tem que ir fazendo. Ir fazendo, ir fechando. Sabe? De repente vai jogando só uma... Uma luz mais concentrada. Nessa região que eu tô deixando mais clara. Tá vendo, ó. E você vai trazendo um tom acinzentado ao desenho. Sem que ele fique parecendo inacabado. Parece que você começou uma coisa e não deu continuidade, sabe? Entende? Olha só. Eu vou trazendo sombreamento. Claro que aqui eu não tô usando um lápis, né. Eu tô trabalhando com uma caneta digital. Então, a gente fica um pouco limitado aqui, né. Limitado assim. Porque é diferente. O tom é diferente. A ferramenta é diferente. Mas, pelo menos, a explicação que eu tô dando aqui já te dá uma direção do que você pode tá fazendo. Tá? Outra coisa. Sem que você tivesse acabado a pele aqui dele, você já começou a fazer o cabelo, cara. Já começou a fazer toda essa parte do cabelo. E já fez aqui, ó. Tá vendo? Não é legal você já fazer o cabelo sem ter terminado a pele. Não é uma regra, tá? Vale lembrar aqui que isso não é uma regra. Mas é importante você perceber que quando você divide o seu desenho em partes e vai construindo cada parte, você passa a ter clareza de como a sua técnica vai evoluindo. E você vai acrescentando. Você faz uma parte, termina, se questiona, compara, observa, vê o que dá pra fazer ali de reparos, algumas correções, dá uma descansada, toma um café, vai no banheiro, toma uma água, volta, olha aquela parte que você acabou de fazer. Então, por exemplo, você vai pegar a boca pra fazer. Você pega, você faz a boca. Você faz ela completamente. Dá uma parada. Observa a foto ao lado. Percebe-se em algumas regiões não dá pra deixar um pouquinho mais de luz. Não tô falando o que tem aqui, tá? Tô dizendo apenas pra você se questionar. Você pega, ah, o nariz. Vai fazer o nariz aqui. Beleza. Você observa se essa sombra tá legal. Se não precisa jogar um pouquinho mais de sombra pra poder, de repente, fazer aparecer um pouco mais de luz no meio do nariz. Ó, tá vendo? Tô jogando um pouquinho mais de sombra. O resultado desse pincel que eu tô usando, basicamente, é muito parecido com o que a gente faz com o lápis e o papel higiênico. A gente usa o lápis, depois passa o papel higiênico, dá aquela sombreada, suavizada, e ele já fica com esse aspecto parecido com esse que eu joguei aqui no nariz. Aí tá, você vai, a parte de pelos aqui da barba, por exemplo, ó. Você pega aqui, ó, faz e observa. Dá uma parada, volta, olha. E só vai avançando depois que você já terminou aquela parte. Então, o que que acontece aqui, ó? Você não terminou a testa. E aí fica a testa sem fazer, sem completar. O cabelo sem completar. Entre outras partes, né? Porque, ó, você pega aqui, ó, o pescoço. Tá vendo? Ó, o pescoço aqui, ó. Não foi feito com o mesmo capricho que você fez esse olho, por exemplo. Esse aqui, ó. Ó que bonito que você fez aqui nesse olho. A transparência que você deixou. E ó, esse outro olho aqui, ó. Ele tá lá atrás, tá? Se você for pensar na perspectiva, o rosto dele tá virado. Então, esse olho aqui, ele tá mais pra trás do que esse aqui, certo? Então, ele deveria estar um pouco menor do que esse. Tá? Esse aqui tem que estar um pouco menor do que esse. E não tá. Ele tá até maior, ó. Se a gente for olhar aqui. Tá vendo? Ele tá até maior. Então, tem que tomar cuidado. Aqui na orelha, ó. Por exemplo. Se você conseguisse jogar um pouquinho mais de escuro aqui, ó. Ó. Você começa a dar uma sensação de profundidade. Tá vendo? Um pouquinho mais de profundidade. Aqui, ó. Aqui, ó. E aí, você, ó. Percebe? Ó. Aqui, ó. Nessa partezinha. Aqui é um buraco, praticamente, né? Então, ó. Se você joga um pouquinho mais escuro, ó. Percebe? Dá mais profundidade. Ou seja, se apegue mais aos detalhes e vai mais devagar. Não vai avançando o desenho. Vai fazendo pouco a pouco. Vai avançando aos poucos. Observando mais. Se concentrando nas pequenas partes. E aí, sim, você vai evoluindo. Legal? Mas, parabéns. Ficou muito legal o trabalho. Eu coloquei ele em preto e branco aqui. O coraçãozinho ficou cinza. Mas, é isso. Beleza? Vamos avaliar o próximo aqui. Vamos lá. O próximo desenho é o do Clayton. Arte oficial. Ele é de Lisboa, ó. Ele fez esse desenho aqui. Vamos jogar ele também no preto e branco. Pra gente conseguir trabalhar algumas coisas aqui, né? Tá aqui. Desenho do Clayton. Vamos tirar a saturação. Ok. Clayton, seguinte. Aqui a gente tem vários aspectos de ordem na questão de texturas, tá? Só que eu não vou focar nos detalhes desse desenho, não. Eu vou focar mais numa sugestão pra você. Que vai te ajudar a evoluir a percepção como artista. E como alguém que tá aprendendo o desenho realista, tá? Eu acho que é mais interessante eu falar de uma forma mais ampla e não necessariamente pontual. Porque se eu for apontar cada coisa aqui, eu vou falar um pouco do cabelo. Eu vou falar um pouco das marcas de expressão da testa. Eu vou falar um pouco dos olhos, da sobrancelha, da boca, da pele, do fundo, da camisa, do sofá. Enfim. E não é essa a minha intenção. A minha intenção aqui é tornar uma compreensão que proporcione a você um aprendizado que possa ser aplicado em outros desenhos. Só que não tem como você aprender técnicas se você não tiver a compreensão de como acontece o desenvolvimento do seu aprendizado. O desenvolvimento do seu aprendizado, ele é o responsável por organizar a forma como você aplica as suas técnicas ao desenho. E o que que acontece? As pessoas ficam muito preocupadas com a técnica e não pensam na organização ou na compreensão do aprendizado. E se você não tiver essa organização, você pode até conhecer muitas técnicas, só que daí você não vai saber usar essas técnicas. Você não vai saber aplicar essas técnicas de maneira que elas proporcionem uma evolução no seu aprendizado. Entende? É como se você pegasse várias informações soltas. Entende? É a mesma coisa, sei lá, eu gosto muito do exemplo de dirigir um carro. Porque grande parte das pessoas dirigem. Então, ou vamos pegar um exemplo aí de aprender a escrever. A gente primeiro aprende as letras, aliás, primeiro a gente aprende o movimento do lápis ali, o movimento da mão e tal. Aí depois a gente começa as vogais, né? A, E, I, O, U, ÃO. Aí depois a gente aprende as consoantes, depois a gente aprende a formar sílabas, depois a gente aprende a formar palavras. Então, percebe? Vai havendo uma evolução. Então, não adianta pegar toda aquela informação. Ah, tem vogais, tem consoantes, tem sílabas, tem palavras, tem frases, tem pontuações, tem acentuações, tem regras gramaticais. Não adianta pegar tudo isso solto. A gente tem que entender primeiro as partes e depois, através da compreensão que a professora tem, ela vai pegando aquelas partes e vai organizando. Só que, quando a gente está numa escola presencial, se você fosse meu aluno, você não teria que se preocupar em organizar a técnica. Porque a técnica já estaria organizada por mim. Eu apenas aplicaria a técnica gradativamente para o seu aprendizado ser construído de forma sólida. Vocês entendem isso? Ó, presta bem atenção aqui no que eu estou falando. Isso é muito legal. É muito importante. Só que, como você não é aluno meu, ou você não é aluno nem presencial, nem virtual, não importa. Você apenas assiste alguns vídeos aqui, você pega informações de outros artistas em outros lugares, você vê alguns desenhos meus no Instagram. Enfim, conforme você vai pegando essas informações, se você não tiver a compreensão disso que eu vou falar agora, você não sabe onde aplicar esse monte de informação. E a gente acaba ficando confuso dessa maneira. Entende? Então, o que eu vou falar para você aqui? Eu não vou falar necessariamente das técnicas desse desenho, conforme eu expliquei. Eu vou falar que você está aprendendo errado. Você está colocando a ordem do seu aprendizado de maneira equivocada. O que eu quero dizer com isso? É que você dá para perceber que você ainda não tem o conhecimento de técnicas para fazer cabelo, de técnicas para fazer sombreamento, de técnicas para fazer a textura do tecido, a textura do sofá e tudo mais. Beleza? Só que aí o que você tem que fazer, então, para aprender a fazer isso? Você tem que pegar as coisas por partes. Então, você vai pegar exercícios de óleos. Você vai fazer vários óleos e você vai tentar ir melhorando a cada olho que você fizer. Você vai pegar exercícios de sobrancelhas. Você vai fazer várias sobrancelhas masculina, feminina, infantil, de pessoas mais idosas. Enfim, você vai pegar tudo aquilo, vai fazer várias e ir tentando evoluir. Conforme você vai tentando evoluir, você vai perceber que tem uma carência de técnica. Você vai perceber que você não consegue fazer algumas coisas. É onde você vai buscar técnicas assistindo vídeos meus, assistindo vídeos de outros artistas, buscando informações para enriquecer a sua técnica, a sua compreensão para aplicar a técnica, entende? Aí você vai pegar cabelo para fazer isso, vai pegar vários cabelos para fazer, vários tipos de cabelo para fazer, só cabelo. Foca em um assunto de cada vez. Agora eu vou pegar um tecido. O que eu vou fazer de tecido? Pega um saquinho de pano, um tecido enrugado. Vai lá, tira uma foto, tenta reproduzir aquilo. Vai avançando, vai fazendo vários até ficar bom naquilo. Esse desenho que você fez aqui, ele já é o fim do negócio, já é o fim do assunto, entendeu? Você chega nesse desenho aqui, depois que você já fez vários olhos, depois que você já fez várias sobrancelhas, depois que você já fez várias bocas, cabelos, tecidos, texturas de pele, texturas que eu digo assim, sombreamentos de pele. Só que aí o que acontece? Quando você vem aqui e pega um cenário, você pega um cenário já para desenhar, sabe? Com fundo, com prateleira lá no fundo, com parede, com sofá, com almofada, com camisa listrada, com rugas, com tecido enrugado, tecido com dobras, expressão no rosto, cabelo que não é tão fácil de fazer, um cabelo que não é liso, né? O cabelo mais liso, ele é um pouquinho mais fácil de fazer. Ou seja, tem um monte de informação complexa. É a mesma coisa que você falar, é a mesma coisa que você está aprendendo formar sílabas e eu querer te dar um livro de faculdade para ler. Falar, ó, eu quero que você faça a interpretação desse texto, de um artigo científico. Você está aprendendo sílabas ainda? Você nem aprendeu a ler direito, entende? Veja bem, eu estou falando isso com carinho. Estou falando isso para você entender que primeiro você vai construindo a compreensão das partes, para depois você ir aplicando esse aprendizado que você foi desenvolvendo na aplicação das partes, a um contexto mais amplo, a um desenho de várias informações, ok? Acho que é isso. E, ó, particularmente essa é uma sacada que vale por esse vídeo todo. Eu poderia parar, eu poderia parar a avaliação aqui e seguir, tá? E deixar para o próximo vídeo as outras. Porque tudo isso que eu falei aqui, cara, se todo mundo que está assistindo aqui entender isso, ó, expande a tua capacidade de escolher o que desenhar, beleza? Beleza? Vamos escolher o próximo desenho aqui. Escolher não, vamos ver o próximo desenho aqui para avaliar. Agora vamos pegar o desenho aqui da Edna Art Livre. Tá aqui. Ela fez um desenho aqui, aparentemente grafite, mas tem um pouco de aspecto de desenho a carvão em alguns lugares, né? Ela fez um desenho bem sombreado e é assim, Edna. Olha só, eu não sei se a sua tentativa aqui ou a sua intenção, melhor dizendo, é buscar algo mais realista ou com um aspecto mais de desenho. Porque existem estilos de desenho que se enquadram bem nessa categoria que você fez aqui. Então, por exemplo, se você pega alguns estudos de retratos do artista Andrew Loomis, você vai ver que parece muito com esse estilo aqui que você desenhou. Eu particularmente gosto, eu acho bem bonito. Porém, se você está buscando o realismo, algo que se aproxima mais da imagem real, sabe? Aquela coisa com mais profundidade, com mais contraste, com mais vida. Aí, nesse caso, o desenho aqui ficou muito branco, tá? Tá muito claro. Então, aí você precisaria trabalhar mais camadas, principalmente na pele, pra você conseguir chegar numa tonalidade mais escura, né? Com mais contrastes, ó. Tipo, eu estou fazendo aqui, mais ou menos, ó. Porque aí você percebe que a hora que eu jogo um pouco mais de contraste, começa, então, a ganhar luz o desenho. Ó, percebe como ganhar essa luz aqui, ó. E aí você começa a trabalhar, começa a deixar ele todo mais acinzentado. Então, eu precisaria saber qual foi a sua intenção aqui. Independente disso, como não dá pra você me responder aqui agora ao vivo. Eu tô gravando essa aula. Independente disso, como eu trabalho com o desenho mais realista, com o aspecto, né, puxando mais pro real, né? Tentando trabalhar mais a questão de sombreamento e tal. Eu diria pra você que precisa escurecer um pouco mais, sabe? Além de escurecer um pouco mais, evidenciar também em algumas partes. Então, por exemplo, a gente percebe que não tem muito contorno aqui, ó. Sabe? Deixa eu só ver uma coisa aqui. É, não tem muito contorno aqui, ó. Então, esse contorno seria interessante pra poder jogar um pouquinho de sombra, tá? Aí, se por exemplo, você pega e joga mais ou menos esse contorno. E desse contorno você puxa uma sombrinha pra fora. Quer ver? Olha só como já vai mudando, ó. Você já vai criando um contraste no rosto dele. Você já vai jogando um fundo, você já vai projetando a imagem mais pra frente, conforme você escurece o fundo. Ou seja, você vai trabalhando... Você vai trabalhando tudo isso de uma maneira que valoriza mais o desenho que você tá fazendo. Tá vendo? Claro que eu fiz isso de uma forma muito rápida aqui, né? Com um material que é digital, não é a mesma coisa. E a questão do cabelo, olha só. A questão do cabelo tá muito sombreado, não tem fios. Tá vendo? A gente vê uns riscos, mas a gente não vê continuidade de fios. Então, é interessante você fazer essa continuidade de fios assim, ó. Sabe? Dar o aspecto de fios, de mechas. Sabe? Construir essas mechas de maneira que, ó, ganhe um certo movimento, sabe? Deixa eu virar aqui pra... Opa! Tá vendo? Tô construindo uma mecha. Então, isso é diferente. Ó. Isso é diferente de você fazer nesse aspecto mais sombreado que você fez. Mas, repito. Depende o estilo que você quis construir. Tá? Eu acredito que você quis construir um aspecto mais realista. Porque muitas pessoas que postam aqui nessa hashtag, estão buscando fazer um desenho mais realista. Né? Então, ó. Repara. Repara essa mecha que eu fiz. Olha só. Percebe a diferença dela a hora que eu começo a jogar fios? Em relação às outras que você fez? Olha só. Aqui. Ó. Vou jogando fios, ó. E aí, as mechas, elas vão ganhando movimento, vão ganhando direção. Tá vendo? Ó. Claro que eu fiz isso de uma forma bem rápida, mas já dá pra perceber a diferença, né? Então, é isso. Se você quer realmente aprender a questão do desenho realista, eu aconselho que você evite sombrear muito de forma muito superficial e foque mais nos detalhes pra tentar construir essa percepção mais realista daquilo que você tá fazendo. Beleza? Mas parabéns, viu, Edna? Ficou bem legal. Vamos pro próximo desenho. Aqui agora a gente vai com o desenho do Dorjival Artes, que fez aqui esse desenho e vou falar de alguns aspectos. Considere tudo que já foi dito nesse vídeo, tá? Ao longo das outras avaliações. Considere também pra você aquela questão que eu trouxe pro menino ali de Lisboa sobre focar em partes pra ir construindo a sua compreensão. Aqui, por exemplo, olha só, se a gente for pegar em partes, a gente vê um olho que tá até legal, né? Tá até legal. Só que a hora que a gente vê o distanciamento desse olho em relação ao outro, tá muito grande, considerando que ela tá um pouquinho de perfil, né? Em 3 quartos, melhor dizendo. Então, essa distância daqui até aqui tá muito grande, tá? O nariz, a questão do nariz, ó, por aqui. A questão do nariz. Essa narina aqui, ó, esse orifício da narina, ele parece que tá no nariz de frente e não no nariz de 3 quartos. A boca, se ela tá em 3 quartos, essa parte da boca deveria estar menor, assim como o dente, ou seja, tá parecendo que a boca está de frente. O que eu quero dizer com isso, Dorjival? Aliás, o cabelo, ó, o cabelo não tem continuidade de mechas, tá vendo? São traços aleatórios, soltos e desencontrados. E aí, aqui, você jogou um sombreamento aqui, né? Você jogou um sombreamento aqui, ó. Né? Ok. Só que você percebe que você tá tentando fazer sombreamento quando os seus traços ainda são assim, ó. São tremidos, são desencontrados, ainda não desenvolveu uma habilidade, entendeu? Ainda não desenvolveu uma habilidade. É a mesma coisa, não sei se você joga futebol, por exemplo. Não sei se você joga, mas se você joga, ou se pelo menos você já foi a uma escolinha de futebol, você vai perceber que quando entra um moleque lá pra aprender futebol, o que que eles começam a fazer? Treino com bola. Então o moleque vai aprender chutar, ele vai aprender dominar a bola, ele vai aprender correr, ele vai aprender chutar a bola em movimento, ele vai aprender chutar com o peito do pé, ele vai aprender chutar com a parte de dentro do pé, ele vai aprender a chutar com os três dedos pra tentar jogar um efeito na bola, né? Batendo na orelha dela pra tentar mandar ela com efeito, com curva. Ou seja, ele vai pegando, ele vai aprendendo essas partes. Eu liguei o ar aqui, só que daí fica um barulhão. Ele vai aprendendo essas partes. E depois, de vez em quando, acontece um jogo entre a molecada. Aí o professor, o técnico, o instrutor, ele coloca a molecada pra brincar junto. Sem muita regra, só pra poder brincar, só pra eles terem a sensação de que eles estão jogando. Mas na verdade, eles estão aprendendo de fato, não é ali no jogo, é fora do jogo. É na hora em que eles estão dando exercícios com a bola, sabe? Treinos com elástico pra criar resistência na perna. Treinos com peso pra poder ir ganhando força. Treinos de corrida. Treinos funcionais pra ganhar mais agilidade no movimento. O que eu quero dizer com isso? É que todas essas partezinhas, elas precisam ser aprendidas separadamente pra que o aluno, sem perceber, ele vai desenvolvendo uma habilidade na hora de jogar. Por quê? Ele já treinou chutar a bola em movimento, ele já treinou dominar a bola, chutar a bola parada, chutar de peito de pé, chutar a bola pingando, chutar a bola de primeira, dominar e chutar. Às vezes eles fazem algum treino que só pode dar um toque na bola. Às vezes eles fazem outro treino que só pode dar dois toques na bola. Às vezes eles fazem um treino de bobinho, faz a roda de molecada e bota um no bobinho. O do bobinho, o que ele tá fazendo ali? Ele tá ganhando agilidade pra tentar tomar a bola. A função dele é essa, ele precisa tomar a bola. E às vezes tem até regra pra brincar ali no bobinho, né? Os que estão no domínio da bola, tem uma regra também. Ó, só pode dar dois toques. Só dominar e tocar, dominar e tocar, dominar e tocar. Pega aqui, toca ali. O que que é isso? São regras que vão condicionando o aprendizado a pequenas habilidades que no longo prazo aquilo vai se transformando em entrosamento e domínio. Domínio de jogo, entrosamento de equipe, visão estratégica, compreensão da técnica. No desenho não é diferente. É a mesma coisa. Então, o que que acontece aqui? Você pegou um desenho e você já tentou marcar um gol de voleio, irmão. Quando você tentou fazer essa sombra aqui, ó, você já mostra que você tá tentando marcar gol de bicicleta. Só que você ainda não aprendeu nem chutar a bola parada. Tá entendendo? Ó, ó esse tipo de traço aqui, ó. Ou seja, você já tá querendo escrever poesia sem nem ter aprendido a divisão das letras, entende? Veja bem, essa é uma crítica construtiva. Eu tô te dando um feedback que é pra orientar o teu aprendizado. Porque a minha função aqui é te ajudar a viver do desenho. É ajudar a viver o desenho, o aprendizado do desenho. Então, eu não posso simplesmente abrir o desenho aqui e falar pra você, pô, Dorival, aí, pô, massa, cara, legal. Legal, ó, mas assim, ó, quando você for fazer o cabelo, joga um pouquinho mais de sombra aqui, joga um pouquinho mais de sombra ali e tal. Ah, faz um pouquinho mais forte essa parte, tá? E deixa um pouquinho mais de luz aqui e tal. Beleza, você ia pegar o desenho e ia falar, ah, agora entendi. Não, não entendeu, entende? Seria a mesma coisa que eu pegar e falar pra você, cara, você tentou marcar um gol de bicicleta, só que você pulou errado. Não é assim que pula pra fazer o movimento da bicicleta. Você tem que jogar o corpo primeiro assim e tal, aí você vai aprender a chutar de bicicleta, só que você não vai aprender a jogar bola. O que adianta você saber chutar de bicicleta se você não sabe jogar bola? Entende? Então, eu tô pegando todos esses exemplos exatamente pra dar uma freada em você e falar, cara, legal, você tem talento, dá pra perceber, ó, pelo olho que você fez aqui, dá pra perceber que você tem uma, né, uma noção, uma percepção, só que você tá aplicando de maneira errada. Você tá colocando a carroça na frente dos bois, e aí, irmão, você vai atropelar tudo. Não adianta eu falar pra você que não se faz contorno desse jeito aqui, ó. Não adianta eu falar pra você sobre isso. Tá errado isso? Tá, tá errado. Mas, é o mesmo exemplo da bicicleta. Não adianta eu querer falar pra você, não, cara, não é assim, não. Entende? A mesma coisa que você não saber andar de bicicleta, ou seja, você não sabe nem equilíbrio e tal, e eu pego, e aí você cai de moto. E aí eu falo, ah, vou te ensinar a andar de moto. Mas se você não sabe nem equilibrar, como é que eu vou te ensinar a andar de moto? Entendeu? Ou seja, vai mais pra trás. O mesmo conselho que eu dei anteriormente. Pega olho, faz vários olhos. Pega cabelo, assiste tudo que tiver de cabelo aqui no canal. Inclusive, vou deixar alguns vídeos aqui, ó. Tem uns aqui, tem uma playlist que dá pra você acompanhar tudo. Desde o início, material, e aí tem alguns exercícios que você pode aplicar. Beleza? Eu vou deixar aqui no card. E é isso. Beleza? Eu acho que essas avaliações de hoje, gente, valeu demais pra gente conseguir... A gente conseguir converter tudo isso num aprendizado mais sólido. Se você quiser saber mais coisa e acompanhar outros vídeos nossos, clica no link aqui embaixo, que você pode se inscrever na nossa escola de desenho realista, ou ser membro também no botão Seja Membro pra você entrar aqui no nosso canal de assinantes. Beleza? Grande abraço. Vejo você aí no próximo vídeo. Valeu! Vejo você aí no próximo vídeo.